Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Essa aqui é a Maria Luísa, acho que todo mundo já conhece a Maria Luísa. De vez em quando ela vem aqui comigo gravar, né? Né? Dá tchau, dá oi. Ela ainda não faz isso. Mas vamos lá. Qual que é o nosso assunto aqui hoje? A minha colega, a Elayne Zoratini, ela fez uma publicação nas redes sociais por conta de uma pessoa que está precisando da internet, são duas pessoas que estão precisando de ajuda. E uma delas, eu vou fazer uma para o Michel depois, tá? Que é o Michel do Rock'n'Roll, né? Nosso amigo Michel. E o Michel está passando por uma dificuldade financeira bem grande também, por conta de alguns problemas de saúde. Mas hoje eu quero falar para vocês de uma moça de 25 anos de idade, tá? Ela tem uma menina de 7 anos de idade. Ou seja, ela foi mãe com 18 anos e ela tem uma garotinha de 7 anos. E ela está enfrentando um desafio muito grande na vida dela, que é o câncer de colo de útero. E ela precisa, urgente, mas é urgente, é para ontem, não é para daqui a um mês, não é para daqui a uma semana, não é para amanhã, é para ontem, de um valor em dinheiro para conseguir fazer a cirurgia. Ela vai ter que fazer uma esterectomia total, ela vai ter que tirar todo o útero, porque a coisa não está legal para o lado dela, ela vai precisar muito. E aí o que aconteceu? Foi criada uma vaquinha virtual. Eu vou passar um pouquinho do que a Elayne escreveu nas redes sociais. O nome da moça que está precisando, né, é a Amanda Messias, ela é orofinense, e ela fez uma consulta em meados de junho, onde após o exame de Papa Nicolau, ela verificou que ela tinha uma lesão no colo do útero, tá? E depois de se fazer a biópsia, foi confirmado que é um câncer e que ela vai precisar fazer essa cirurgia urgente. E a fase, tá, desse câncer está bem avançada, ela precisa de uma cirurgia, a gente fala de esterectomia radical, é a retirada total do útero, ela vai tirar tudo, ela não vai poder ter mais filhos depois dessa cirurgia, mas é a forma de salvar a vida dela, tá? Esse, eu estou seguindo uma cola aqui, gente, porque foi o que a Elayne, ela estava já com todos os dados, ela redigiu um texto e ela publicou. E, por conta disso, eu estou aproveitando o que ela fez aqui para pedir para vocês colaborarem. Eu vou colocar os links, vou colocar o link da vaquinha virtual que a Amanda precisa, tá? Então, vamos lá. Tá, surgiu de urgência devido à preocupação do aumento do câncer ou para que ele não afete muitos órgãos. O que acontece? O câncer, se ele não for extirpado, ele cria metástase, que é a metástase. Ele sai do colo do útero, ele vai para ossos, para fígado, para pulmão, para uma série de coisas. E quando acontece isso, é praticamente impossível fazer ele retornar, ele regredir, tá? Então, vamos lá. O valor que ela precisa é de 20 mil reais. Obviamente, se passar um pouquinho, vai ser muito bem-vindo, porque ela não vai ficar... Não é só cirurgia, ela vai ter uma série de situações que ela vai precisar desse dinheiro. Então, eu vou pedir uma força para vocês, quem pode colaborar, entrar no link que eu vou colocar na descrição do vídeo, lá embaixo, tá? Quando você clicar para ver o vídeo, tem a descrição. Vou colocar o link da vaquinha virtual da Amanda, tá? Então, é isso. Eu estou pedindo aqui, então, para quem segue a gente, quem segue o canal, quem conhece um pouco do trabalho, sabe que não é só mostrar o que acontece na área de polícia, na área de política, ou seja, não é somente denúncia, tá? Essa cabeçuda que entrou aqui é a Shell. A Shell era do posto Shell, acabou sobrando. Então, vamos lá. A vaquinha virtual, ela foi criada e as pessoas podem colaborar, então. Vou pedir para você ir lá novamente, eu estou sendo repetitivo, continue clicando lá, vai lá, dá uma olhada. Um real, gente, ajuda. Se 20 mil pessoas derem um real só, já vai ajudar a Amanda a conseguir o valor que ela precisa para poder fazer a sua cirurgia, se passar um pouquinho e, de repente, ela até ajuda uma outra pessoa que está passando necessidade, tá bom? Então, eu vou pedir para você, não precisa nem se inscrever no canal, não precisa dar like, não precisa dar joinha, mas precisa compartilhar, compartilhe. Compartilhe para que as pessoas possam ajudar a Amanda nessa luta que ela está tendo aí, que é a sua saúde, é a sua vida, ela está lutando pela sua vida e ela vai precisar muito desse dinheiro, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.